Três modelos essenciais de sutiã que toda mulher deveria ter no guarda-roupas, independente do seu biotipo físico. Primeiro, um sutiã básico, estilo meia taça, que seja o mais próximo do seu tom de pele. Pra que fique o mais neutro possível quando você estiver usando suas roupas, no quesito transparência. Eu sugiro a microfibra porque é um tecido liso que normalmente não marca nas roupas. Depois, sutiã, tomara que caia. Muita gente fala pra mim, Marina, eu não dou conta de usar sutiã, tomara que caia, me incomoda, fica caindo. Mas pra quem usa, use aquele sutiã que tem a lateral aqui mais grossa pra poder dar uma sustentação melhor. Outra alternativa é esse sutiã aderente que tem um bojo em tecido. Ele tem uma cola muito boa, o que eu uso é da Hope. Adere bem à pele, não fica soltando e é essencial pra que você use com roupas mais decotadas, balça muito fina. E por último, o que eu também acho essencial é aquele sutiã com um decote nadador. Pra você poder usar com roupas que sejam decotadas na parte de trás. Tem algum outro modelo de sutiã que é indispensável pra você? Compartilha esse conteúdo com uma amiga. Pra continuar sempre segura e bem vestida pra qualquer ocasião, não deixe de me seguir aqui no meu perfil.